A décima roça em a Fazenda 13 foi formada na noite de ontem. Bio Araújo, MC Gui, Daiane Melo e Gui Araújo estão na Berlinda. Pela dinâmica do programa, três pessoas que estão na roça irão disputar uma prova que irá livrar o vencedor da eliminação e ainda torná-lo o fazendeiro da semana. Um dos quatro peões da roça, porém, é excluído da disputa. Na noite de ontem, foi Gui Araújo quem ficou de fora. Bio, Daiane e MC Gui irão competir para comandar a casa por sete dias. De acordo com a enquete da UOL, o preferido a ganhar é Bio. Às 11 da manhã desta quarta-feira, o peão liderava a votação com 70% dos votos. Daiane aparecia em segundo lugar com 18% e MC Gui em último com 10%. Ou seja, daí já dá para ter uma noção de quem será eliminado. A enquete mede exclusivamente a preferência dos leitores. Ela não tem valor de amostragem científica. Pois é, gente. Vale ressaltar que a enquete não quer dizer nada e é só a gente votando para saber. Mas a enquete dá mais ou menos um rumo de como será a roça. E você, gente? Quem você acha? Aliás, quem você está torcendo para ganhar a prova do fazendeiro? E quem você quer que saia se for para a roça? Deixe aí nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.